Muito bem, Miguel veio da Benedita, quem não sabe é ali a meio de Portugal, não é? E joga há 4 anos ténis, porquê que jogas ténis? Porque uma vez fui experimentar e adorei. E adoraste e ficaste com o bichinho, não é? Sim. E primeira vez vanguard de Starz? Sim. Já jogaste? Vais jogar? Vou jogar às 4. Vamos lá ver se a chuva passa e depois já não é às 4 e meia, mas vai, vai jogar. E porquê que decidiste vir ao vanguard de Starz? Porque o meu treinador quis. Ai, obrigou-te, foste obrigado? Não. Ah, então pronto, ele sugeriu, era um bom torneio? Sim. E estás a gostar? Estou. O que é que já fizeste? Já fui bater umas bolas, já fui a decathlon, já fiz muitas coisas. Muitas coisas. E gostaste da cerimónia de abertura? Gostei. Costumas estar assim nestas festas, assim, nos outros torneios ou não? Não. É diferente, não é? Sim. Então diz-me lá, como é que te preparaste para este torneio? Torneio muito. O que é que é torneio há muito? É uma hora por dia, é uma hora por semana, é o quê? Três horas por semana. Ih, três horas ainda é valente. Sim. E dormiste bem? Dormi. E tática para ganhar o adversário? Conforme o adversário. E pronto, temos dito, conforme o adversário. Por isso, olha, vamos dizer adeus. Adeus. Tchau. Pronto, obrigado. Obrigado, Miguel. Por isso, vem. Não. Não. Tchau. Obrigado.